Deixa, galera, seu coração vai adorar você Deus abençoe vocês até o fim, até o fim Que você está doente, Deus cura você Ele faz tudo o que você quer, só precisa orar, ler a Bíblia Que você está feliz, só precisa bater o coração dentro de você Que está sem luz, preciso agradecer, porque Jesus vai viver você Você, você, com você O mundo fica melhor, com Cristo e Jesus O mundo vai ficar melhor, até o fim Você está protegido, bem aí Com vocês, e eu sim O meu canal vai virar o que eu quero sim Com vocês, com vim Vocês são a minha família Sim, sim Com vocês, a minha família já está realizada Com vocês Meu mundo mudou Não, não tinha Qual foi o meu mundo mudou? Não, não tem Mudar Com Jesus Meu coração Eu sei Então, mãe, agora tem um, dois, três, quatro, cinco, seis E você? Esse daí é meus pirulitos Não é, o meu estão aqui O meu não tive dois Se eu tinha Mas o meu estava aqui, o seu estava aqui Eu tinha botado os meus bem aí Com a doze, o seu Pra te confundir com os meus bem aí Tô agora, tô dizendo eu agora Então, você precisa Abençoar você, sua família, sim Tchau Tchau Tchau